Dançarina Tô muito bem, tá com um pouquinho de grave aí, Taca? Doida passando Dançarina Tô muito bem, tá com um pouquinho de grave aí, Taca? Doida passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Tô no espelho, toca um pouquinho de grave aí, taca Gordão passando Gordão passando Obrigado.